Tô perguntando por que você não postou a foto com seu pai. Oi? Tô perguntando por que você não postou a foto com seu pai. Tá. Ele olhando pro celular, perguntaram. Quem que tá perguntando? Quem que perguntou? Ana Paula perguntou. Ela perguntou. Ela é verificada. É da Beatriz. Ah, é da Beatriz. Eu não postei foto porque todo dia dos pais eu me vejo num rush de assim, caralho, eu tenho padrasto, vô e pai. Meu padrasto é muito meu pai também. E ele é, tipo, também, o que é muito importante é, tipo, ele é pai do meu irmão, Pietro, né? Marido da minha mãe. Então é isso, é o pai. Porque é isso, família é um conceito, né? Você pode escolher cuidadosamente a sua. Então eu tenho esse cara. E é um cara que eu tenho foto. Direto, sabe por quê? Porque ele mora comigo. Porque ele mora em São Paulo. Porque ele tá na minha casa todo dia. Ele mora lá. Aí, eu direto tô com ele. Assim que eu vejo minha mãe, assim que eu vejo meus cachorros. Ele é o dono também dos meus cachorros. Ele é o dono também do meu irmão. Entende? Ele e minha mãe são donos um do outro. Então, eu tenho sempre fotos com ele. Então, assim, de prima eu já tiro esse peso. E aí tem aquela coisa que eu sou meio vagabundinho, lembra o que eu tava falando? Assim, eu não tenho a foto com o meu pai. O meu feed, já viu que beldade é? Não é bonitinho? Aí, você acha que eu tenho que pegar uma foto tirada no iPhone 4, lá em 2013, pra, tipo, subir uma foto só pra deixar um texto que é literalmente pra você. Tipo, de dia dos pais. Porque não é pro meu pai. Meu pai não fica navegando no Instagram. Ele tem administradores no Instagram dele, confesso. Não, claro. Ele tem administradores. Que, tipo, você acha que meu pai vai ficar o quê? Vendo meu post e interagindo? O meu pai me manda mensagem. Meu pai me manda vídeo com a hora da manhã. Manda áudio falando bosta. Esse é meu pai. E eu sou uma pessoa com meu pai também. Diferente dessa relação. Porque tudo isso que vocês têm... E que pra mim, na real, é com tudo, velho. Aniversário de alguém. E que tudo bem. Tipo, assim, você querer homenagear alguém faz parte pro Dia das Mães. Quero postar uma foto com a minha mãe no aniversário de alguém. Se é uma pessoa realmente que faz parte da minha vida, que eu tenho fotos bonitas pra postar com essa pessoa, que eu tenho momentos a mostrar, eu vou querer compartilhar isso. Mas eu odeio essa coisa forçada de, assim, porra, é dia dos pais, eu tenho que postar uma declaração pro meu pai, senão eu não amo ele. E aí é a opinião de vocês. E não que seja a sua. Tudo bem se você está perguntando por uma curiosidade. Mas das pessoas que acompanham e da grande massa, que não procuram nem ser um pouco... Interpretar um pouco, pensar um pouquinho. Só vê assim, caralho. Ele não dá valor ao pai dele, man. Tipo assim... Isso quando não vem, tipo assim... Man... Tudo que ele conquistou foi por causa do pai dele. Nem foto de dia dos pais ele tem, tá ligado? Tipo... Tá ligado? Tá vendo? Fala vontade de pensar, explodir a cabeça. Mas é isso. Eu liguei pro meu pai no dia dos pais, ele não atendeu porque ele tava fazendo um show. Meu pai trabalha. Eu trabalho muito. Por isso que eu não vejo meu pai muito também. Porque a gente tem duas agendas pra conciliar. Ele tava fazendo um show, não me atendeu. Falei com a Poliarda. Falei, tia, qual foi? Aí ela falou o que tava fazendo. Eu falei, tudo bem. Porque é isso, eu mandei minha mensagem pro dia dos pais. No dia seguinte eu mandei minha mensagem, confesso que ele ainda não respondeu. Mas eu também não me importo. Porque o meu amor pro meu pai não muda com a mensagem e nem com o post dele. Sabe por quê? Meu pai me deu, sei lá, quatro presentes de aniversário. Eu tenho 20 anos. E não muda nada, velho. Tipo, sabe? É pai. É, tipo, nunca me mando... Foda-se, tá ligado? Pai é pai, separar é separar. Mas aí, por exemplo, o meu avô e meu padrasto são pessoas que eu tenho esse carinho a mais. Sabe por quê? Porque eu vejo eles todos feriados. Porque todo Natal eles vêm me dar presente. Todo dia das crianças, todo aniversário eles fazem questão. Tipo assim, eu meio que quase não posso. não comemorar o aniversário com a minha família. Sendo que de um lado é assim, de um outro lado é tão mais livre essa relação, tá ligado? E muito menos, porra, muito menos touch, tá ligado? Muito mais... Ai, Cláudio. Ideias, anu, assim. Tipo, esse carinho... Esse carinho que ele existe. E, tipo, suave. Porque aí são dois adultos, tá ligado? E é isso aí. Por isso que não tem foto de dia dos pais. E eu também. E eu faço isso porque é isso. Eu fico puto quando as pessoas... Não puto quando as pessoas ficam cobrando. Mas o fato de existir essa cobrança, eu acho que isso tem que parar, velho. Isso não é só pra mim. Porque eu boto fé que um monte de gente pensa assim também, sabe? Um monte de gente que não tem dia dos pais aí. Pô, fica... Todo mundo fica enchendo o saco com foto do pai. Às vezes a pessoa nem gosta do pai, velho. Isso que eu gosto do meu, tá ligado? Às vezes a pessoa não se dá com o pai. Fica aí nesse peso aí de como se... O que posta na internet é o que é. Se não posta, não é. Tipo, para com essas ideias, velho. Igual com o ex-namorado, tudo. Com amigo, com namoradas. Vocês ficam interpretando relações que são muito pessoais, tá ligado? E assim, pode saber que... Tenho certeza que a interpretação tá errada, velho. Porque vocês não vivem o que a gente vive. Vocês não sabem o que se conversa por fora. Quais são os... Pô, os históricos de conversa mesmo. Em que ponto que tá a relação ali. Então é isso. Não é... Sei lá. Tá ligado? Vocês acham que vocês sabem muito da relação das pessoas aqui. Vocês não sabem nada, velho. É isso. Não vamos julgar pelas redes sociais, né? Nope. Não, não. Nem um pouco.